Telos, 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 telos e hoje eu vim parar na terra e hoje eu apuntei na terra e me imagina essas telas e telos, 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 telos aqui nessa terra ervas, garras. A J.S. começa certo! Aê família! Não serve não, é trap né? Mate esse cara no trap! Mate esse cara no trap! Mais alto, mate esse cara no trap! Mate esse cara no trap! Ei! 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 Boa noite certo! Cê só pode chegar primeiramente! Satisfação e a rima começa! Nunca tropeça os versos trescila! Vou fazer no meu freestyle agora! Sabe que a rima aqui tá tranquila! Independente da situação! Faço minha rima aqui um dois um dois! A depressão pra virar tristeza se junta os dois e morre depois! Eu faço rima de verdade mano! Sabe que essa daqui é a caminhada! Rima de verdade camarada tá ligado que a rima aqui tá engalopada! Só que faço minha rima! Esse aqui é o papo reto fazendo minha rima! Saca que esse é o concreto! Só que eu faço minha rima! Onde a pupila já dilato! Magneto é no ferro e os preto com os magnata! Pera! Pera! Os preto mesmo desencaixando! Minhas rimas não são decoradas! Elas são VIP! O bagulho já é diferente! Isso daí eu não uso caneta! Eu uso meu sangue! Eu uso meu suor! Por isso que eu saio a beita! É isso! Ae! Por hora de rima! Quem gostou das rimas do AJS faz muito barulho! Diferentemente! Barulhos, barulhos pro popó! É isso! AJS 1 a 0 e tudo que vai! Volta! Vamo animar hein família! Que hoje é terça-feira! É dia de estudantes! Caralho! E aí ó! 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 Isso é batalha de estudantes! Todo mundo ama! Eita caralho! Eita desgrama! Vai popózinho! Tudo no seu nome! É! Bagulho hoje eu to pra baixo! Desanimado! Rima que eu hoje não to querendo nem ataque! Bagulho é diferente! Punchline estou 0! Conhecimento eu to a mais! Porque hoje to sub 0! É! Bagulho fato eu vou falar! Isso desce redondo não! Não é Antártida! Bagulho fato eu vou falar! Não é Antártida! Por que que foi Skol? É lambeta! Caçapa! Baixa! É, bagulho fato eu vou falar Só quem entendeu do trocanilho, quem joga sinuca É, bagulho eu chego em provação, não, não sou de corrigir Mas todos meus sermão não são infão Você tá desanimado, falou de depressão Eu faço minha rima de verdade quebrada no improvisado Falando sobre subgelo que trouxe o gelo Mas se você parar pra passar imorto, se vive congelado Falando sobre a sinuca, eu vou te explicar Eu tô pra tombar as caçapas, flow, baiano, mauá Já era filhão, rap é o necessário Fazendo até milhares sinuca Eu tô vilhando, milionário do sonho Rima, eu componho quando eu rimo Ei, moleque sabe que rima eu aproximo Pode tá até desatento, dispersado pra fazer improvisação O que importa é meter as caras e colocar seu coração Ei família, muito foda essa batalha, certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do popó Muito barulho pra quem gostou das rimas do AJS Põe a AJS, AJS, próxima fase